Pessoal, 25 de fevereiro de 2019, o doutor Adriano prometeu que ia acabar com as filas pra marcação de consulta. O doutorino não deve ter assumido a prefeitura ainda, porque olha como é que tá aqui em Itamôs. Pouca gente, né? Ó. Fila, 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 fila. E dá a volta, ó. Dá a volta, ó. Vira aqui pra igreja católica, a fila continua, ó. Fila pra marcar consulta no posto, tá bom pra você, ó? Aqui já é igreja, aqui já é igreja, olha a quantidade de gente dobrando a rua, a fila pra marcação de consulta. É isso aí, o governo do doutor Adriano vai acabar com a fila de marcação de consulta. Quando ele assumir, de repente, acaba.